Eu não posso gravar vídeo não, carro de som sempre Passa mais um Então pessoal, sem cachorrada nenhuma Vamos resolver o negócio lá da coroa, tirar aquele barulho E eu já sei como é que eu vou fazer Eu não vou precisar tirar aquela proteção Aquela proteção ela é presa na coroa, correto? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que funciona lá Então assim, se eu for tirar a roda pra tirar a coroa Pra passar a lixadeira, pra arrancar aquilo ali, acabar o barulho É muito trabalho, é muito trabalho Uma vez que eu posso simplesmente fazer um negócio Fica de olho aí Olha o estado do negócio Tem noção como tá limpa? Bem limpinha, viu? Espera aí Não, agora não Vai Segura aí Rebateu o cravo Não precisei arrancar fora Não precisei soldar Foi só rebater os pinos Fazendo uma pressão aqui no elo Acabou o barulho Já era Obrigado Mauro Mauro quem fez o... Me deu a ideia Disse, Márcio, tu rebata isso aí que já fica resolvido Me deu a ideia e fez aqui o... Teu a rebatida Valeu Mauro, abraço Mauro, abraço Mauro Artes Visuais Não precisa Acho hahaha Valeu